boa noite moça gostosa dona deste monumental par de coxas por favor sempre que você tiver essa libido esse tesão que percebi hoje a ponto de pegar no meu pau enquanto eu dirijo pegue à vontade pegue esfregue se possível chute um pouquinho que vontade eu tive de ver meu pau dentro da sua boca fiquei maravilhado com sua libido hoje maravilhado você é sempre tão quieta tão recatada nunca tem essas atitudes ganhei um prêmio hoje se você conseguisse uma hora e meia de almoço eu toparia entrar no toy aquele motel pra gente se chupar bem gostoso até gozar e depois pediria um almoço antes de ir embora meu pau tá todo assanhado aqui durma bem beijos